E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje vamos fazer um testezinho bem legal aqui Bom, eu já fiz eu acho que uns 3 vídeos com essa pegada, com esse tema, que é seguir as polícias Primeiramente eu só segui, certo? Depois eu usei essa pistolinha aqui que tá na mão do Franklin Que é uma pistola de troca de corpos, beleza? Como assim? Você troca de personagem e aquele personagem ele continua seguindo a vida dele normal É bem da hora, vocês vão ver E aí eu esperei a polícia chegar e eu troquei pro passageiro do guarda ali, o parceiro do polícia E o NPC do jogo seguiu a vida normal, é bem da hora isso aí Depois eu fiz com a polícia lá do norte, aquela mais xerifão e tal E agora nós vamos fazer galera, com aquela polícia da SWAT, aquela polícia mais forte que tem dentro do jogo Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou chamar a atenção da polícia, bem rapidinho aqui E quando eles chegarem, a gente troca ou pra aqueles policiais que ficam na lateral ou pro passageiro Eu quero que o NPC normal do jogo prossiga, que ele dirija, sei lá, pra voltar pro batalhão Eu não sei de onde sai essa polícia, você sabe de onde sai Ou ir pra uma ocorrência Não sei, a gente vai deixar a situação ocorrer Pode acontecer que aconteça Pode acontecer o que acontece Pode acontecer o que acontece com a polícia normal Que ela vai pra... Ela vai atrás de bandida, é da hora mano Não posso ser que ela só fique rodando e não faça nada Então vou deixar bem claro aí com vocês, beleza? Porque depois tem um molecada chato aí que fica Não aconteceu nada, não aconteceu nada Não aconteceu nada, o problema é meu, o problema é do jogo Mas, como eu disse, é teste Então tá aí ó, vamos chamar aqui a atenção deles Aquela polícia mais forte, cadê? Ainda não chegou Ó, não seria essa aí ó Eu não sei o que aconteceu que a polícia tá... Eu tô meio que invisível da polícia Ah lá, aquela ali ó, aquela lá ó Aquela lá ó Muito bem, muito bem Ó, eles vão passar aqui e a gente... Se liga o que eles vão fazer com o Franklin, mano Liga o que eles vão fazer com o Franklin Aí ó, ó, ó Então agora, tem um dentro Dois dentro E eu tô aqui fora, ó Eu tô aqui fora Ah não, eu tô dentro Eu tô dentro, eu tô dentro Eu achei que eu tava fora, véi Eu tô dentro Dá pra ficar com aquele boneco ali fora Vamos ver galera Agora já ó Você pode ver ó Ó, minha mão aqui ó Não sou eu que tô controlando o policial É o policial do jogo, mano Então a gente vai saber aí Se ele... Vai pra alguma ocorrência Se ele volta pro batalhão Da onde ele veio Aonde ele vai O que ele faz Nós vamos descobrir Agora, mano É uma maneira de... De não usar um plugin Que existe no GTA Inclusive eu até penso em instalar ele Pra tentar prender o Trouble O Michael e o Franklin Você usa o mod Lógico é o mod Mas não usa nenhum plugin De controlar a polícia Tá ligado Ele se controla um sozinho E eu tô ali ó Como se fosse um policial, véi Eu sou um policial agora Eu até... Se eu quiser usar armas aqui Eu uso Deixa eu ver se eu... Se eu tô com... Ah, tá travado ali ó O nível de polícia A... O lado aqui ó Tá fechado ó Aí, agora abriu Ih, o policial entrou ali Na frente do cara Tem que dar certo, hein Aí já tomou a entrada aí ó Sem dar certo também E aí, deveria Meu amigo Fica nessa... Eles param certinho, mano Bom galera Seguinte Vamos deixar aí Eles... Circular Se acontecer alguma coisa diferente Ou se eles entrarem aí Em algum local É... Num... Num batalhão Parar no local Algum lugar E no finalzinho A gente tenta Sei lá, mano Pegar alguma... Uma garotinha aí De programa Ó o cara parou bem Em cima da mulher ali É... Vamos ver se eles pegam Alguma garota de programa Se dá pra pegar Como? Eu vou trocar pro... 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 Pro motorista, né E vou levar lá na... Tentar pegar alguma garota de programa Tá ligado? Eles vão ficar parando aí Nesses sinais e tal Ó a setinha, mano Não vai de faixa Ó a polícia Tem um poçante ali Acelerando Tô mais rápido que esse carro Não, bora lá Deixa eles andar aí Deixa... Eu tô aqui, ó Tô aqui dentro Tô lendo Passageiro Tô lendo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.